Oi gente, tô de volta! Um pouco diferente, caralho! Gente, olha esse cabelo, eu tô um nojo! Jesus, eu tô insuportável com esse cabelo, ninguém vai me aturar. Sabe de onde é essa peruca? Vou contar pra vocês. Oi, tudo bom, né? Boa noite pra quem tá assistindo, eu não dormi com vocês, né? Lógico, como vocês estão. Eu quero contar dessa peruca, porque eu nunca usei uma peruca assim, né? Tipo, no meio, pra sair, né? Porque pra gravar em casa, você já vira aquele vídeo antigão? Quando eu voltei com o canal pela milésima vez, eu botei uma peruca toda loira, mas ela sintética, eu nem saí com aquela peruca. Mas essa eu vou sair com aquela de cabelo humano. Eu encomendei essa peruca lá na Wigs Morgan, vou botar o Insta deles aqui, também aqui na caixinha de descrição. Hoje eu vou falar sobre outra coisa, mas eu já vou falar sobre a peruca, porque eu sei que vocês vão perguntar. Eu queria uma lace ruiva, e aí eu comprei uma lace ruiva da Tiffany Bradshaw, minha amiga de São Paulo. E aí eu comprei uma peruca ruiva da Tiffany, só que a peruca foi feita pra ela, ela encomendou daquele jeito. Ela tinha muita franja, e eu não gostava muito de muita franja. E depois eu vendi a peruca, e aí eu comprei outra peruca ruiva, mas eu também não gostei muito, porque ela tinha muita franja aqui na frente. Vendi também ela, e aí agora encomendei uma feita pra mim. Eu falei pra Lana assim, Lana Morgan, é o nome da drag, que tem essa loja de perucas. Ela fica em São Paulo, inclusive. Falei, amiga, quero uma peruca, uma lace ruiva, babadeira. Aí no início ela ia fazer a cor, só que a gente viu que ia dar muito trabalho, ia demorar muito tempo. Eu falei, então ó, monta uma peruca preta e manda pra mim. Então eu vou botar imagens aí no vídeo, dessa peruca preta quando chegou. Ela era toda preta, castanho escuro, bem escurona mesmo. Eu pedi pra ela montar uma peruca com mais ou menos 500 e poucas gramas, e ela fez isso, deu quase 600 gramas no total. É uma peruca linda. Olha isso, gente. Eu descolori a peruca. Eu vou botar uns trechos aí pra vocês verem bem rapidinho. Eu descolori da peruca pra vocês verem como ficou. Ele é um puta trabalho. A gente demorou quantos dias, amor? Fazendo dois dias pra colorir a peruca. Descolorir ela e depois colorir. E eu queria essa mecha mais clara na frente. Eu vou botar também uma foto da onde eu vi essa peruca. É da Jazzy Nelson, do Little Mix. E eu amei, eu queria muito esse cabelo. E aí ele fez aqui uma frente mais clara, ó. E atrás um ruivo. Esse ruivo aqui é um Strawberry Blonde, na verdade. Não é um ruivo tipo... Ah, não é um ruivo laranja. Não, não é. Ele é um ruivo mais dourado do que acobreado. Eu usei a coloração 834 da Magi Hell da L'Oreal. Que é uma coloração bem, assim, infeta, viu? Eu usei descolorante com a X de 30 pra descolorir a peruca. E aqui eu descolori duas vezes pra chegar nesse tom. E a coloração eu usei com a X de 40. Porque aí ela ia abrir mais o cabelo onde não abriu com o descolorante. Ficou uma cor bem uniforme, bem linda. E aí eu amei essa cor da Magi Hell da L'Oreal. E isso não é um público. E me deram que fosse. Porque eu paguei mesmo as tintas. Foi caríssimo. Tinta não, né? Quem tinha tinta é tinta de parede. É coloração. E aí, enfim, gente. Pra finalizar, eu não vou mentir pra vocês. Eu fiz um Botox nessa peruca. Porque o cabelo ficou muito ressecado. Óbvio. Então a gente fez um Botox de Formol. Não aconselho você fazer isso porque pode dar alergia. Mas foda-se, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E por isso que o cabelo tá sedoso, gostoso, maravilhoso. Que formou a vida. Ó. Ó como tá o cabelo brilhoso, ó. Sedoso, gostoso. Enfim. Como eu já disse antes, essa peruca é uma peruca de cabelo humano. Então se você quer uma peruca igual a essa aqui. Não a cor, porque a cor foi meu marido que fez, né? Mas se você quer uma peruca assim, preta, dividida no meio. Ou loira, só encomendar com a lana e demora aí mais ou menos uns 10 dias. Por aí, mais ou menos é o que demora. Uma semana, depende, tá? E essa peruca é uma peruca diferente das que eu sempre tive, porque ela tem uma lace até aqui atrás. Então tipo, onde eu dividir aqui o cabelo, ela vai ter lace, sabe? Ela vai ter lace aqui, vai ter lace aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver aí. Mas ela vai ter lace, ela tem lace em tudo quanto é lugar. Porque toda essa parte da frente dela é lace. E atrás é a costura de peruca normal. Vou botar um vídeo aí da peruca como ela é por dentro, tá? Só que vocês viram que tá meio amassado, né? Porque eu vou deixar ela guardada de ontem pra hoje e dar uma amassada na frente. Então vou passar uma prancha nela. Mas, antes que vocês me perguntem, esse vídeo não é patrocinado, tá bom? A lana não me mandou essa peruca, porque é uma peruca de cabelo mano, é muito cara. Então, eu paguei nessa peruca 2.200 reais, tá bom? Essa peruca, gente, jamais ela me mandaria uma peruca de 2.000 reais, né? Óbvio. Então não é publi, ela não tá me pagando nada. Eu só tô divulgando a loja, porque eu fiquei muito encantado com esse cabelo. E é uma peruca muito maravilhosa. E óbvio que vocês vão perguntar de onde que eu comprei. Eu comprei, encomendei, na verdade, que não vende pronta, né? Na lana. Mas ela também vende peruca sintética. Enfim, manda mensagem pra ela se você quiser saber sobre perucas, tá bom? Eu vou passar uma prancha aqui. Eu não, meu marido. Vou passar uma prancha aqui. Meu marido não, o Fernando que vai ter que passar, porque ele tá aí me gravando, né? Vem cá, Fernando. Dá um boi aqui, Fernando. Gente, olha quem tá de volta. Olha, mais maquiada que eu, hein, Bissa. Cala a boca. E a gente vai passar uma prancha. Isso também não é patrocínio, mas eles me mandaram que é a prancha da Irresistible Me. Que ela é a Diamond, de nome. Ela é muito linda. Parece a prancha da MQ. Ela é muito bonita. Ela é toda rosê dentro, sabe? Eles me mandaram essa prancha pra eu testar. Eu já testei ela, já sei que ela é maravilhosa. Mas eu vou passar aqui no vídeo pra vocês verem como que funciona. Aí eu vou ligar aqui no meio, é só apertar, né? E ela vai até 450 graus Fahrenheit. Ela tá esquentando, ela vai subindo aqui a temperatura no visorzinho dela. Muito legal também. E ela é toda fosca, assim, bem gostosinha. Eu gosto dessa prancha porque ela roda o cabo. Então quando você vai fazer um cacho, ele não fica enrolando o fio. Porque aqui roda, tá vendo? Isso é maravilhoso. E ela esquenta super rápido. Isso também tá na embalagem. Deixa eu te mostrar aqui. Eu amo as coisas deles, que eles sempre me mandam em umas caixinhas muito legais. Olha só. Ai, é gostosa. É, não é? Aqui dentro. Capa do meu. Ó. Aí explica tudo como usar a prancha e tudo. É muito legal. E tem um link de 20% de desconto aqui abaixo. Vou deixar aqui descrito pra vocês, tá? Gente, o vídeo nem é sobre isso. Já tá enorme essa introdução. Hoje esse vídeo vai ser um documentário do Netflix. Mas enfim, tô até de unha, ó. Enfim, vamos passar essa prancha aqui. Aqui, gente. Olha a diferença da prancha de um lado, ó. Eu passei, tipo, duas vezes só. Aqui no visor eu só vejo que aqui tá bem mais brilhoso, né? Nossa, mas tá bem mais liso. Tá bem gostoso o cabelo. Gente, arrasou. Segura aqui a lace. Tô botando aqui o óleo... Óleo Reflections Light. Da vela. Esse óleo é muito barbadeiro, gente. Pena que é tão caro. Inclusive, vela, me manda, caralho. Besunta esse caralho, louca. E é isso. Olha como ficou bonita a peruca, gente. Outra coisa, né? Essa chapinha é mara. Então, bora lá pro vídeo. Depois dessa introdução gigantesca, vamos voltar pra esse vídeo que eu botei até a unha pra gravar, hein? Então, o vídeo de hoje é como eu comecei a minha carreira, como eu dei início a esse lance de cabeleireiro e maquiador. Pra quem não sabe, eu criei um outro Instagram, que é André Gomes Makeup. É um Instagram onde eu posto mais os trabalhos que eu faço no salão, no dia a dia. Então, no final de semana, eu trabalho como drag queen, tocando nas festas. E durante a semana, eu trabalho como cabeleireiro e maquiador no salão, que é o salão do meu marido. Que é studio.heliossouza. Vou botar aqui embaixo o arroba pra vocês darem uma conferida. E aí eu comecei assim, tipo... Eu já tinha feito um curso na L'Oreal, de cabeleireiro, formação profissional. Que foi indicado pelo Fernando, que tá aqui, ele que me indicou. Eu tava muito cansado de não fazer nada durante a semana. Eu comecei a desenvolver um tipo de ansiedade. Eu comecei a desenvolver um monte de coisa na minha cabeça. Porque eu não fazia nada. Eu ficava o dia inteiro deitado no Wi-Fi. Vendo filme, vendo série. Não me alimentava direito. Não fazia nada da minha vida. Tinha preguiça de sair. Porque isso vai te dando uma deprimida, sabe? Decidi que eu queria fazer algo durante a semana. Então eu decidi investir uma grana no curso de cabeleireiro. Eu me formei na L'Oreal. No Instituto L'Oreal aqui da Tijuca. Tem um vídeo no canal, ele tá aqui no card. E eu conto tudo como foi essa experiência no Instituto L'Oreal. Então se você quer saber mais detalhes assim a fundo, clica lá pra você assistir. Mas aqui a gente vai falar superficialmente. Decidi fazer esse curso. Foi um investimento alto. Não vou mentir pra vocês. Eu gastei aí em torno de uns 5, 6 mil reais com tudo. Com o curso, com os materiais que você tem que comprar. Bem caro, gente. O legal de lá da L'Oreal é que eles parcelam em boleto, parcelam no cartão. Não dá pra parcelar em várias vezes. Então isso é bacana. Porque se você não tem aquela grana pra pagar à vista, você vai pagando aos poucos. E também eles não exigem o material todo 100% no início do curso. Porque você pode ir comprando conforme vai chegando os módulos. Por exemplo, o módulo de corte é o último. Então você não precisa comprar tesoura, navalha. Não precisa comprar nada disso no começo. Você compra só no final e tá tudo certo. E aí eu decidi entrar nesse curso. Fiz o curso. Amei. Só que assim, uma coisa que muita gente não fala pra você, e não me falaram também, é que você não sai do curso pronto pra ser cabeleireiro. Ai, como assim? É um curso super caro, de formação profissional e tudo. É o seguinte, você sai de lá inseguro, né? Você ali, o tempo todo você é supervisionado por instrutores. Então você não faz nada sozinho. Então você fica um pouco inseguro quando sai dali pra pegar pra cortar um cabelo sozinho. Óbvio, você nunca fez nada daquilo sozinho. Sempre tinha alguém ali pra dizer, não é assim, tá errado, tá certo, arrasou, tem que mudar. Então foi complicado entender isso, principalmente por uma questão de ego. Sendo bem sincero pra vocês, quando você sai do curso, seu ego tá bem inflado. Porque você acha que sabe de tudo, você acha que você é o melhor cabeleireiro do mundo. E quando você vai trabalhar num salão de verdade, você vê que você não é nem perto de ser um cabeleireiro. Você é apenas um assistente, que você tem que trabalhar isso pra você um dia se tornar um cabeleireiro de sucesso. Apesar de cortar cabelo no salão, hoje eu me considero um assistente. Eu estou pronto pra ser assistente. Eu assisto o Hélio, né, que é o meu marido. Ele faz, mexe, faz várias coisas e eu fico lá assistindo ele. Assistindo no sentido de dar apoio, né. E a única coisa que eu faço sozinho é cortar. Alguns tipos de cortes, não são todos. Eu corto, esses de camadinha eu sei, base reta eu sei, mas esses cortes muito tipo chanel de bico, eu não tenho muito segurança ainda pra fazer um corte retinho assim, simétrico. Se for aquele chanel que um lado é aqui e o outro é aqui, arrasou, meu amor. Eu faço isso de olho fechado. Agora, se for muito simétrico, não deixa eu fazer não que eu vou fazer merda. Eu faço coloração, mexe eu sei fazer, mas eu sou muito devagar pra fazer mexe ainda. Ele faz mexe, eu fico até tonto vendo, porque ele faz muito rápido. Eu faço um pouco mais devagar, mas eu sei fazer. E escova, eu sou péssimo de escova, amor. Me peça pra fazer tudo, mano. Me peça pra fazer uma escova, que o cabelo fica horrível, porque eu não sei escovar cabelo de jeito nenhum. Não aprendi a fazer escova no curso direito, porque você tem que treinar, gente. Escova é um negócio, um trabalho braçal, que você tem que fazer, 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 até você aprender a fazer uma escova direito, sabe? Legal. Tá sendo uma experiência muito nova pra mim, apesar de eu já estar lá há quatro meses. A gente começou a namorar, eu já sabia que ele tinha salão e tudo. E ele falou, por que você não vem aqui e trabalha comigo? Falei, tá bom. Fui lá, fui qual era, amei o ambiente. Eu fico mais pertinho do meu marido, né? Do meu marido. Pra vigiar. Então acabou que eu amei, eu fico lá, tipo, com ele o tempo todo trabalhando. E tô amando. É um mundo totalmente diferente do meu. Apesar de que eu também trabalho com essa coisa de beleza, mas é diferente de você se embelezar e embelezar o outro, né? Tem uma série de questões aí. Eu posso gravar um vídeo mais a fundo falando sobre isso, se vocês quiserem. Você tem que aprender a lidar com o público, porque cada cliente é de um jeito. Umas falam muito, outras falam pouco, outras falam nada. Umas são inconvenientes, outras são arrogantes. Então você tem que estar ali no meio, tendo um equilíbrio, pra você não estagar ali a relação profissional e cliente. Então tem que se policiar com as coisas que você fala, porque a cliente tá ouvindo, ela presta atenção. E tudo isso no mesmo ambiente. Então você tem que prestar atenção no que você tá fazendo, o que você tá falando, pra onde você tá olhando. Se você faz alguma merda, porque todo mundo faz merda, tá? Então não venha com essa de que você vai se formar e você nunca vai fazer uma merda, porque não, você vai fazer merda sim. E aí se você olha, o salão é cheio de espelho, tem espelho na frente, tem espelho atrás. Então você tem que ter cuidado como você olha. Porque tipo, fez uma merda, tem que agir aqui, ó. Naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Porque se tu fizer uma cara feia, a cliente vai ver porque ela tá olhando pra tua cara no espelho, tá? Agora que assim, é uma série de outras coisas que você tem que administrar ali, tá? O uso de produto, você não pode gastar, dar 10 pumps de shampoo pra lavar a cabeça de uma cliente, porque senão o dinheiro vai embora pelo ralo. Uma série de outras questões que com o tempo você vai entendendo e remanejando isso daí. Mas como eu comecei, foi basicamente assim. Foi por causa dele, porque eu já namorava com ele, eu já tinha me formado, queria ir no salão, ele também queria que eu fosse. Então a gente foi trabalhar junto. Como maquiador, eu confesso pra vocês que eu não sabia maquiar outras pessoas. Ele me deu super força pra eu maquiar e tudo. Então eu maquiei uma amiga dele, que é uma cliente dele. Vou colocar uma foto aqui pra vocês. Foi a primeira vez que eu maquiei uma outra pessoa profissionalmente, assim. Eu não tava ganhando dinheiro, mas era uma maquiagem mais profissional. Amei, e aí aquilo super me animou, porque eu vi que eu era capaz de maquiar outra pessoa, mas eu me senti ainda inseguro. Porque você fazer maquiagem numa pessoa ali que é modelo, que tá ali pra ser maquiada, é bem diferente de você maquiar uma cliente que entra num salão e quer que você maquie ela e ela vai te pagar. Porque modelo, a gente procura uma modelo com bocão, um olho um pouco grande pra maquiar, uma bochecha mais saltada. E aí cliente, amor, não vai entrar só cliente com olhão e bocão e bochecha pra maquiar. Vai entrar todo tipo de cliente. Cliente mais idosa, com a pálpebra extremamente flácida e caída. Quando você não pode puxar o olho pra fazer o delineador, quando você soltar ele volta igual um ecocardiograma, é babado. No dia a dia, na prática, é bem diferente dos cursos, porque no curso é sempre uma modelo belíssima, e nem sempre a sua cliente vai ser belíssima e você vai ter que deixá-la belíssima. Então, são fatores que você tem que analisar conforme o tempo vai passando. E aí eu vi que eu não era apto nem um pouco de maquiar cliente, não era seguro. Então a gente decidiu que a gente ia fazer um curso de maquiagem profissional lá em Macaé. Sim, longe pra caramba de casa, mas a gente achou esse maquiador, que é o Eltinho Almeida, se eu não me engano. Eu vou botar um Instagram dele aqui e também aqui abaixo pra vocês darem uma olhada. Ele é um maquiador de Macaé incrível, ele é muito bom no que ele faz. A gente ficou apaixonado pelas makes dele. A gente marcou, foi eu, o meu marido e o Gabriel. Vamos pra Macaé fazer o curso. Te alugou um carro e foi. E aí nós chegamos lá em Macaé, vamos fazer o curso maravilhoso. Gente, sério, que incrível, eu amei esse curso dele. Inclusive, se você quiser fazer um curso muito foda, vá fazer o curso com o Eltinho, porque vale muito a pena a grana. Vou falar valores aqui, porque é antiético, você procura diretamente ele lá no Instagram e pergunta quanto é. A gente fez o curso de maquiagem e aí eu voltei com todo o gás, assim, pra maquiar e tudo. Fiquei mó feliz, porque vi que dava certo. E aí a gente começou a maquiar pessoas mesmo de verdade no salão, né, clientes. Uma vez eu fui maquiar uma cliente, vou contar aqui umas leves experiências. Posso fazer um vídeo também contando só de gafes que eu cometi com clientes, inclusive. Uma vez eu fui maquiar uma cliente e aí eu selei a pele toda bonitinha e tal. E tinha um pelo de sobrancelha caído bem aqui na bochecha dela. Quando eu fui tentar tirar, meu amor, arrancou um pedaço da base da cara dela. Fiquei, puta que pariu, o que eu vou fazer? Se você entende o mínimo de maquiagem, você sabe que depois que a pele tá selada, você não consegue fazer mais nada na pele. E eu abri um buraco aqui, ó. E eu botava corretivo, corretivo não ficava. Eu botava a base, a base manchava. Porque a base, quando você aplica, depois de um tempo ela oxida, ela escurece um pouco. Então quando eu botava a base aqui, ficava um buraco branco. Eu falava, meu Deus, era um Pikachu ao contrário, entendeu? Que a bola mais vermelha era branca. Ficou horrível a pele dela. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu comecei a tirar tudo, refazer, acabou que deu certo. Ela ficou belíssima, não reclamou nem nada, foi ótimo. Cada dia a gente vai pegando uma experiência, né? A gente foi fazer um delineado numa cliente, o meu marido, na verdade. E o delineado, ela tinha a pálpebra um pouco flácida. E quando ele soltou a pálpebra, tipo, molhou tudo em cima de delineado. Ficou um cagão preto aqui. Olha, gente. A vontade que dá é você mandar a cliente embora. E que você não é capaz de fazer aquilo. Mas, assim, isso acontece, você tem que persistir. Porque não é fácil, não é nem um pouco fácil você lidar com o cliente. Tipo, fui maquiar uma cliente uma vez que ela queria fazer uma boca vermelha. E ela tinha um tremelique na boca, um... como é que chama? Um tique nervoso na boca, rapazinho. Menina! Eu falava, Jesus, como é que eu vou maquiar a boca dessa mulher, meu Deus? Eu segurava aqui, assim, pelo bigode. E fazendo, e ela... Batona vermelha, aquele batom líquido. Que você faz assim, o batom caga tudo. Eu falei, Jesus, eu não tô conseguindo. Tu tá rindo? Eu passei por um perrengue, amor. Foi babado, gente. Por fim, eu consegui maquiar a boca dela sem cagar muito, né? Fora que, tipo, já colei cílio. Aí um cílio ficou assim, o outro ficou assim. Aí você tem que meio que tentar igualar. Várias coisas que acontecem. Mas a gente não pode desistir, sabe? Porque isso é só o começo. Tipo, ninguém nasce sabendo. Ninguém começa sendo o melhor. Se você começasse sendo o melhor, o nome disso não é começo, né? Seria outro nome. Então, você tem que entender que no começo você tá num patamar abaixo, num nível abaixo. E que você vai crescendo conforme vai passando o tempo. E que você não é um expert maravilhoso. Você tá chegando lá, sabe? Então, você tem que botar isso na sua cabeça. Porque quando você erra no trabalho, você começa a se sentir inferior, sabe? Não sou capaz, eu sou muito ruim. Eu nunca vou chegar lá. Eu sou um péssimo profissional. Mas não é isso. É que tudo tem uma caminhada. E você tá no começo. Assim como eu tô também. Então, a gente vai caminhando até um dia chegar num lugar muito bom. E eu espero que esse dia chegue pra mim. E chegue pra você que tá me assistindo. Porque a gente quer isso. É o sucesso profissional, né? Meio complicado lidar com críticas no começo, né? Porque o ego fica um pouco ferido. Você fica chateado. Mas acontece, gente. Uma vez... Eu fui maquiar uma cliente. Ela nunca tinha se maquiado na vida. Então, eu fiz uma maquiagem leve. Fiz um olhinho marrom. Aquele olhinho estrafado, sabe? Tipo esse aqui que eu fiz. Só que sem preto. Sem nada. Só um delineadinho. Um olhinho marrom. Uma boquinha vermelha que ela queria. A boca vermelha. Na hora de preencher a sobrancelha... Tá, sobrancelha... Quando ela se olhou no espelho. Ela começou a rir no salão. Tipo... Cá, 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 cá. A sobrancelha tá ganhando a gaivorta. E tipo, não tava. A gente só arqueou a sobrancelha dela assim. E ficou bem preenchida. Ficou linda. Mas como ela nunca tinha se maquiado. Nunca tinha preenchido a sobrancelha. Ela achou que tava demais. E ela não parava de rir. Eu queria consertar a sobrancelha. E ela não calava a boca. Ela não parava de rir. Ela, meu Deus, eu tô parecendo o Michael Jackson. Tão parecendo isso, parecendo aquilo. E o salão inteiro caindo na gargalhada. Eu tava rindo. Mas pro dentro eu tava chorando, amor. Cada cara era uma lágrima. Que eu tava desesperada. Como que eu ia tirar aquela sobrancelha? O negócio que é a prova d'água. Como é que eu já passei, né? Eu vou tirar. Eu ia ter que fazer a base aqui. A sorte que meu marido é designer de sobrancelha. Então ele conseguiu dar um jeito sem cagar muito. Enfim. Ficou ótimo. E ela amou. Então, você também tem que estar preparado pros contratempos. Tem que estar preparado pra aquela cliente que vai querer dar preço com a sua maquiagem. Porque já aconteceu também de uma cliente. Ai, mas eu só quero fazer um esfumaçado. Que elas adoram, esfumaçado, né? Esfumado. Pelo amor de Deus. Aí elas vêm. Quero fazer só um esfumaçado aqui. Um blush, um batom. Amor, não é assim, né? Eu estudei. Eu gastei dinheiro. Eu não vou fazer esfumaçado. Eu vou fazer um esfumado belíssimo no seu olho. Então não dá pra te cobrar cem reais. Não dá. Dependendo da cidade, do lugar que você frequenta. Até você pode cobrar cem reais numa maquiagem. Mas não tem como. No Rio de Janeiro, não dá pra cobrar cem reais numa maquiagem. Então assim, elas vêm muito abusadas mesmo. Dando preço no seu trabalho. E aí você encortar. Você fala, olha. Desculpa, mas assim. O meu valor é esse. Não tem desconto. Porque isso aqui não é casa de Bahia. Isso daqui não é... Ela é no venda de eletrodomésticos. Isso aqui não é mercado. Isso aqui não é nada. Isso aqui é um serviço que eu estudei, me capacitei pra executar. Então não existe essa de você dar preço no meu trabalho. Eu que tô estudando preço. Se você quer, amém. Se você não quer, tem um ali que faz o esfumaçado babadeiro por 50 reais. Vai ficar linda. Lá no salão, amor, a gente usa Dior. A gente usa... Tem a base da Pausa para Feministas? Tem, mas ela é maravilhosa. A gente usa Mac. A gente usa... Mary Kay, sabe? Então, assim. A gente usa produto bem caro. Tipo, eu não vou usar qualquer base. Eu não vou usar Ruby Rose. Porque assim, a Ruby Rose é uma marca maravilhosa, mas não dá pra maquiar cliente com Ruby Rose, gente. Não tem como. Entendeu? Então, tipo assim. A gente tem... A gente investe no material. Então, tipo, não tem como tu dar preço no meu trabalho. Meu trabalho é muito sério. Fora que assim, elas vêm assim. Ai, e se eu fizer a pele? Não. Não vou assinar uma maquiagem que a pele vai estar horrível e vou fazer só o olho. Vou fazer tudo. Ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Essa é uma dica pra você que é maquiador e você tá começando. Não faça isso. Ah, e se maquiar com os meus produtos? Não faça isso. Use os seus produtos. Faça a sua técnica. Use o seu tempo. Use no seu espaço lá ou na casa da cliente. Mas faça tudo. Assim, você vai assinar aquela maquiagem. Imagina, se a mulher chega lá com a pele toda cagada. Eu faço um olhinho nela lindo. Ela vai chegando à festa. Ah, fulano que fez a minha maquiagem. A pele toda destruída. Não, né? Então assim, não mesmo. Então tipo, você tem que aprender também a lidar com clientes inconvenientes. Porque isso é muito inconveniente. Se você é cliente, se você gosta de fazer maquiagem no salão, não faça isso. Não peça desconto. Porque isso é horrível. Isso é antiético. Extremamente antiético. Foi daí que eu comecei a maquiar. Maquiando, maquiando. Agora eu tô aí, né? Ainda tô caminhando. Como cabeleireiro, maquiador. E eu espero que vocês entrem lá no meu perfil. Que é esse aqui, ó. Undergum's Makeup. Se você me acompanhar lá nos meus trabalhos. Que eu faço. Eu tô amando esse perfil. Porque tem uma interação bem diferente do outro perfil de Rebeca, né? Então tá uma coisa bem legal. E eu espero que vocês gostem. Inclusive, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Se você não gostou, pode clicar em não gostei também. Porque aqui não tem babado, entendeu? Pode deixar dicas aqui, sugestões de o que você quer assistir. Inclusive, esse vídeo foi um seguidor meu. Que deu essa ideia de gravar esse vídeo. Eu achei bem legal. E eu resolvi gravar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve aqui abaixo se você não é inscrito, tá bom? Manda esse vídeo pra todo mundo que quer ser um cabeleireiro, maquiador. Ou quer comprar uma lice belíssima. E é isso, gente. Um beijo bem grande pra vocês. E até a próxima segunda-feira, tá? Beijo e tchau. Ah! Lembrando que dia... Semana que vem, sábado, que dia? Sábado que vem, eu acho que é dia 8. Eu vou estar em Manaus, na Augusta House. Então se você é de Manaus, vai lá me ver, por favor. Vai ser muito legal. E eu vou gravar um vlog dessa viagem também. Que deve sair na segunda, eu acho. Não sei. Eu acho que vai sair na segunda, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!